Música Somos os seus seguidores No braço desta viola Serão sempre professores Da nossa escola Tantos outros companheiros Ainda seguem seus caminhos Dupla coração do Brasil Aceite o nosso carinho É na estrada desde cedo Dois amigos, dois irmãos São mais de cinquenta anos De carreira e de infância Com o nosso modo caipira Em nome de cada caboclo Esta é nossa homenagem Atomigo e de novo Nesta viola eu canto e jeito de verdade Jeito simples de cantar Agrada velho e menino Seu exemplo sempre será Nosso destino Se hoje a bola sertaneja É ouvida mundo afora Devemos a esses guerreiros Grande parte dessa vitória É na estrada desde cedo Dois amigos, dois irmãos São mais de cinquenta anos De carreira e de canção Com o nosso modo caipira Em nome de cada caboclo Esta é nossa homenagem Atomigo e de novo Nesta viola eu canto e jeito de verdade Suas vozes pioneiras Brilham no ar do sertão Vão passar de geração Pra geração Amigos, Tonico e Tinoco Espelhos da natureza Recebam todo o carinho Da juventude sertaneja É na estrada desde cedo Dois amigos, dois irmãos São mais de cinquenta anos De carreira e de canção Com o nosso modo caipira Em nome de cada caboclo Esta é nossa homenagem Atomigo e de novo Mestra, viola, eu canto e jeito de verdade Mestra, viola, eu canto e jeito de verdade Mestra, viola, eu canto e jeito de verdade Gente, que coisa mais bonita Que homenagem linda, Tonico e Tinoco A música é bárbara, a música é bárbara A homenagem é maravilhosa Não podia ser mais sincera, honesta E olha que coisa, gente Tô emocionadíssima E esse é o primeiro programa Sempre que a gente lança aqui, dá muita sorte Vocês dão sorte pra gente também Que maravilha É o fluido, né? É verdade, que lindo Isso aqui vai vender que nem pipoca na porta do circo É, e meu terno tá aí, viu? Tem outro retrato aí dentro do terno Essa é a primeira faixa, né, Eber? Tá? Depois tem muitas outras músicas Só tem sucesso de Tonico e Tinoco É só essa que a gente participa, a Coração do Brasil Então Tonico e Tinoco, eles vão ser os sucessores Se Deus quiser Estamos trabalhando pra isso Entregou, entregou Entregou E depois nós vamos passar o bastão pra Sante Júlio Se Deus quiser Gente, olha Eu só posso dizer muitos aplausos Porque realmente abrimos o programa com a chave de ouro Porque foi muito bonito mesmo Uma homenagem lindíssima do Chitãozinho Chororó Pra essa dupla tão querida, Tonico e Tinoco E a participação lindinha do Júnior e da Sandy Bárbaro Gente, como é que é? Até que a gente queria Até que a gente queria Mas eu quero que eles saiam realmente com aquele aplauso super caloroso, tá? Lamentávelmente não podemos tocar mais Obrigada, viu? Obrigado Lindo Tchau Obrigado, hein? Obrigado a você Que maravilha Um beijo Sucesso sempre Obrigado Tchau Ai, que bom, gente